Música 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 Quase a correr Estou olhando Quase a correr Vá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E 3 MINUTES A CIDADE NO BRASIL 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 Faltou 3 minutos Faltou 3 minutos Faltou 3 minutos Faltou 4 minutos Faltou 4 minutos Raspa bicho Bora rolê Bora rolê Dois e meio bicho Falta dois e meio Dois minutos agora Dois minutos Dois minutos Vai ganhando Fui bem rolê Um e meio Raspa bicho Boa Um e meio Rolê Cuidado Dois por outro 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 Quinze segundos Quinze Dez segundos Dez segundos Ganhou o rolê Segura aí Cinco Dois por outro Dois por outro A boda Vai ouve Dois por outro Caras Um e meio Dois por outro Boa rolê Grande Boa rolê Boa rolê Aplausos Obrigado.